Na hora de procurarmos fones de ouvido, é normal a gente encontrar fones de ouvido mais caros e fones de ouvido mais baratos. Só que, será que o mais caro é realmente melhor do que o fone de ouvido mais barato? Nesse caso, hoje nós temos o Edifier W800BT Plus e o Edifier W820BT. E aqui você vai procurar as principais diferenças entre os dois. Lembrando que o link desses dois fones de ouvido vão estar na descrição do vídeo. Olha, os dois vão vir em uma caixa bem simples, tá? Vai vir o fone de ouvido, o cabo USB tipo C e também o cabo P2. Que os dois fones você consegue utilizar o cabo P2 caso a bateria do teu fone acabe, tá bom? Esse cabo geralmente tem uma distância de 1,2 metros. Primeiro de tudo, o W800BT Plus é um fone de ouvido mais barato. Ele também é retrato aqui, material de plástico. As conchas dele são até que menores em comparação ao W820BT. Só que mesmo assim, cara, ele entrega um ótimo, ótimo conforto. Todos os headphones da linha da Edifier são bem confortáveis. Todos não, né? Pelo menos que eu utilizei até agora. O Edifier W300BT Plus vai pesar seus 203 gramas, que pra mim é bem leve. Vai ter entrada tipo C, botão de ligar, desligar, dar play, emparelhar. Vai ser tudo aqui na lateral direita do fone. E a gente vai ter os botões também de mais e menos com alguns outros atalhos. Esse cara aqui é mais novo e você já vai entender algumas coisas em relação a ser mais novo e mais antigo, tá? Agora a gente vai pro Edifier W820BT, que também é um headphone. Ele vai cobrir toda a sua orelhinha, isso quer dizer headphone. As almofadas dele parecem ser maiores, tá? O encaixe dele também é mais legal. Como vocês podem ver no início do vídeo, quem não viu, né? Ele é dobrável, coisa que o Edifier W800BT Plus não é. Então você consegue ter um pouquinho mais de portabilidade na hora de carregar a mochila, por exemplo, tá bom? Parece ser também bem resistente, como vocês podem ver, tá vendo? Eu tenho medo pra caramba de fazer isso. O Edifier W820BT vai pesar seus 253 gramas. Tem 50 gramas aí a mais em comparação com o W800BT Plus. Dá pra perceber? Dá pra perceber, tá bom? Principalmente por ser dobrável e quando você vai caminhar ao correr, tu percebe mais ainda. Eu já vou falar sobre isso. Beleza? Como eu falei, os dois tem entrada do tipo P2 e também entrada USB do tipo C pra poder carregar os fones de ouvido. Em relação ao conforto, como eu falei, pra mim, os fones da Edifier, tipo headphone, eles são muito confortáveis. É pra você usar várias horas do dia tranquilamente. Pra quem usa óculos também é muito legal, tá bom? O Edifier W800BT Plus, a minha namorada é o que geralmente ela utiliza esse fone de ouvido e ela usa óculos. Então pra ela é bem confortável. Só que ela achou o W820BT da Edifier ainda mais confortável para fones de ouvido, tá? Como vocês podem ver no take aí que eu tô mostrando na tela. Principalmente por causa do aperto, tá bom? Não aperta tanto o óculos dela. Durabilidade, teste de torção, vamos ver aqui. Esse aqui é o Edifier WC20BT, beleza? Tranquilamente tranquilo. E ele ainda dobra, que é bem legal, tá? E também nós temos Edifier WCBT pra vocês verem. Teste de torção também bem tranquilo. São materiais bem resistentes. Agora, em relação à academia, gente. Olha só. Eu corri com os dois. Eu tenho um... Bom, eu gostaria de dizer que é hábito. Mas não é tão hábito assim, tá? Eu caminho de manhã, geralmente uns 15, 20 minutinhos aí pra dar uma acordada. Porque eu não acordo que nem um zumbi. O Edifier WC20BT Plus, por ele não ser dobrável, parece que ele fica mais na minha cabeça. Principalmente quando eu estou correndo, tá? E o Edifier WC20BT, quando eu coloco, é complicado. Porque quando eu corro, eu sinto que ele dá um... Olha lá. É isso. É sobre isso que eu tô falando. Ele sai, tá vendo? Quando eu faço umas coisas, ele vai e volta. Mas ele geralmente sai um pouquinho da minha cabeça. O WCBT Plus até que faz isso também. Só que faz menos. Ó. Cara, é muito estresse de perceber isso aqui no vídeo. Mas, pelo meu sentimento, o WCBT Plus vai ficar um pouquinho mais fixo na sua cabeça. É porque esse cara, ele é um pouco mais pesado. E por conta disso aqui também, eu acho que atrapalha um pouquinho mais na hora de fazer exercícios pesados. E lembrando o contato com o suor. Vamos lá. Todos os fones de ouvido que não tem proteção contra suor, né? Esse material aqui, por exemplo, alcochoado. Ele vai descascar com o tempo. Quanto mais você se expor ao suor, mais ele vai descascar com o tempo, tá bom? Então, é um aviso bem importante caso você pretenda usar ele todos os dias, sei lá, duas horas suadão. Para retardar um pouquinho isso, é sempre bom você passar um paninho de microfibra quando você estiver na academia ou quando estiver ali depois do exercício. Fechou? Mas são fones de ouvido que sim vão descascar. Qualidade do som, cara, faz um tempinho que eu não uso os dois. Vou fazer o seguinte, eu vou escutar aqui o ao vivo e eu vou dar as minhas opiniões. Eu, Henrique, prefiro músicas eletrônicas por conta da batida, tá bom? Mas também gosto bastante de pop e MPB. Vou testar aqui um pouquinho, até porque o sentimento que eu tiver aqui, eu vou conseguir transmitir para vocês. Ó, WTSBT Plus da D-Fire, volume máximo, não tá estridente, tá? Tá legal. Grave bom. Agora eu vou botar um popzinho. Tudo que importa. Mano, a qualidade do áudio da D-Fire W6BT Plus é muito boa. É muito boa comparado ao preço que você paga. Vamos passar agora para a D-Fire W820BT, tá bom? Para ele ser mais caro, a gente espera um áudio de melhor qualidade, mas vamos ver se isso realmente é verdade. É que no caso da D-Fire W620BT, os botões vão ficar na concha aqui mesmo, ó. Não vai ficar na lateral e sim na concha, mas são três botões. Ligar, pausar, emparelhar, desemparelhar, tudo aqui em um. E os botões de mais e menos. Ó, músico no máximo. O D-Fire W620BT é mais alto, tá? Ele é mais alto. Mano, adoro isso. Cara, para grave manter a mesma qualidade do D-Fire W6BT Plus, só que para mim é um pouco melhor, tá? Não tem diferença daqui para cá, é um pouco melhor. Olha um pouquinho, vamos ver para o pop agora, né? Mas realmente ele é mais alto que o D-Fire W6BT Plus. Tudo que importa. Mano, peraí, peraí. Vou trocar aqui de novo, hein? É estranho. Parece que isolamento acústico do D-Fire W620BT é um pouco melhor, né? Principalmente por causa das conchas. E um som um pouco mais abafado, sabe? Apresenta até um pouco mais de qualidade também nos médios e nos graves. Mas, de novo, nada de daqui para cá. Você consegue dar uma ótima qualidade com um fone de ouvido bem mais barato. Por isso que eu quis fazer essa troca aqui. Então, em relação à qualidade de som. Por esse cara ser mais novo, por exemplo, ele vai ter uma tecnologia aptX, onde ele transfere, através do Bluetooth, uma qualidade de áudio... Hum... Eu ia falar maior. Melhor. Infelizmente, o D-Fire W620BT, ele não tem o aptX. Ele é mais antiguinho, tá? Os dois são fones de ouvido estéreo. Ou seja, vai sair som na esquerda e na direita. São com o objetivo de utilizar por várias horas do dia, exatamente por conta do conforto deles, tá? Como falei, isolamento acústico é aceitável. Não tem fita de ruído ativo nenhum dos dois. Esse cara aqui vai ter um isolamento acústico um pouco melhor, por causa do abafamento, que nem eu falei para vocês. E também os dois vão ter um drive de 40mm nas conchas dos fones de ouvido. Eu falei que não tem cancelamento de ruído ativo, mas ele tem um cancelamento de ruído CVC na hora de você fazer uma ligação. Ou seja, através do microfone. Eu não sei se eu falei, mas os dois vão ter microfone embutido neles. Outra coisa legal também é que o D-Fire W820BT Plus funciona com o aplicativo da D-Fire, tá? Você consegue, se eu não me engano, quatro equalizadoras de som diferentes ali para você deixar o som ao seu gosto, né? É bem legal isso. Enquanto o D-Fire W820BT não vai ter isso, tá bom? Não tem. Tentei conectar, não consegui. O irmão mais novo dele, que é o D-Fire W820NB, que está ali no armáriozinho. Deixa eu pegar a caixa para vocês verem, peraí. Já esse cara aqui, que é o irmão mais novo desse cara, ele já vai conseguir ter um monte de coisa, como o filtro de ruído ativo, você consegue controlar algumas coisas bem legais, e você consegue também conectar ele através do aplicativo. Já vou fazer vídeo dele também de comparação, se você quiser é só se inscrever no canal, beleza? E não esqueça de ativar o sininho de notificações. Em relação aos atalhos, é praticamente aquele mesmo padrãozinho de pausar, emparelhar, desligar, ligar, aceitar a ligação, registrar a ligação, passar a música, retroceder a música, no mesmo estilinho, vou deixar na tela para vocês aí terem uma noção, tá bom? E também chamar o assistente virtual do seu celular. Coisas bem legais que a gente vê bastante na hora de comparar um fone que foi, um fone de ouvido que é mais antigo com um fone de ouvido que é mais novo. Por quê? O fone de ouvido mais novo sempre vai vir com um Bluetooth de geração mais nova. Por exemplo, o D-Fire W820BT Plus tem um Bluetooth de 5.1. O D-Fire W820BT, tá bom? Ele vem com um Bluetooth de 4.0. Em resumo, e geralmente o que muda de uma geração mais antiga a uma geração mais nova de Bluetooth? A gente vai ter uma melhor qualidade na transmissão de dados, ou seja, entre o seu fone de ouvido e o seu celular, o que resulta na melhor qualidade de áudio, vai ter uma maior estabilidade, geralmente tem mais alcance, além de outros recursos aí que não é tão importante nesse caso. Então, importante ressaltar, esse cara tem um Bluetooth mais novo, vai ter tecnologia PTX, que também é por conta disso, tanto o Bluetooth quanto o chipset, esse cara aqui não vai ter. Bateria, cara, os fones da D-Fire, desses dois fones aqui, você vai carregar uma vez por mês, ou sei lá, uma vez a cada um mês e meio, ou dois meses. O D-Fire W820BT vai ter uma duração de bateria de 80 horas, aproximadamente. 80 horas. O D-Fire W820BT Plus vai ter, né, suas 55 horas de reprodução de bateria, aproximadamente. Velho, 55 horas de bateria, 80 horas de bateria. Se eu não me engano, o D-Fire W820BT vai levar em torno de 3 a 4 horas para carregar de 0 a 100%. Esse cara aqui vai levar em torno de 2 a 3 horas. Vamos fazer uma coisa bem legal, que eu gosto bastante de fazer por aqui, que é o teste dos microfones. Eu acho que eu já fiz esse teste em outro vídeo, não sei porquê, mas vamos fazer aqui também. Vamos começar com o D-Fire W820BT Plus, que ele tem redução de ruído na hora da ligação, sabe? O microfone. Vocês vão ver a diferença. Esse é o microfone do D-Fire W820BT Plus para você ter noção como é que é esse microfone com a tecnologia de redução de ruído CVC em comparação com outro fone de ouvido, que é o D-Fire W820BT. Esse é o teste do microfone do fone de ouvido D-Fire W820BT, lembrando que ele não vai ter tecnologia de redução de ruído CVC para ligações, por ter um microfone externo. Então, provavelmente, esse áudio aqui está sendo um pouco pior na qualidade, tá bom? O legal também de ter redução de ruído CVC é porque, por exemplo, eu fico com um ventilador na minha cara o dia inteiro, então ele consegue um pouco tirar esse ruído do ventilador na hora que eu estou em uma ligação com alguém da minha família, sei lá, um amigo meu ou meu pai, por exemplo. Isso ajuda bastante, principalmente para quem está ouvindo do outro lado. Em relação ao teste de microfone, qual você acha melhor? Eu lembro, quando eu fiz o teste, que é o D-Fire W820BT Plus, o microfone estava sendo bem melhor. Em relação ao preço, o D-Fire W820BT Plus vai ser mais barato, em torno de R$100 a R$200 mais barato, enquanto o D-Fire W820BT vai ser mais caro. Eu estou falando aqui, no próprio site oficial do D-Fire, o W820BT Plus está R$270, aproximadamente, o D-Fire W820BT está R$350. Mais ou menos R$100 de diferença. Eu, sinceramente, eu vi uma qualidade de som melhor do D-Fire W820BT, só que eu não sei se vale o preço. Eu não sei se vale o preço em comparação a outros fones de ouvidos mais atuais, na mesma faixa de preço, tá bom? Exemplo clássico disso. O irmãozinho mais novo, esse cara aqui, vai ter o R-Hats, vai ter redução de ruído ativo, filtro ativo para isso. Você consegue, cara, é nítido quando você liga o fone, o quanto que ele isola o som externo, sabe? O ruído externo, o ventilador tocando. É imoralmente imoral. Além também de funcionar por USB no computador. Sim, você pode usar ele como fone de ouvido normal no computador, conectando USB. Louco! Tá quanto? Esse cara aqui está R$350, o mesmo preço desse. vocês vão ver no próximo vídeo. Vocês vão ver. Então eu te recomendo, na comparação desses dois fones, que você compra o Edifier W800BT Plus. Agora, se for o Edifier W800BT Plus versus o Edifier W800NB, aí, meu amigo, é outros 500, que você só vai descobrir depois. Beleza? Se você ainda está procurando fone de ouvido, eu te recomendo esses dois vídeos aqui. E, claro, se inscreva no canal, se você gosta de conteúdos como esse, tecnologia de fone de ouvido, de casa inteligente, é só clicar aqui. Beleza? Valeu e até a próxima.